Pocada, hoje eu vou fazer um papo legal com você, explicando a música do Milionário. Veja só que coisa! Parece que os caras usaram as minhas primeiras lições no meu curso de solo via WhatsApp. Mas de novo, professor, está todo mundo usando essas lições? Se você entender os mecanismos de solo, a fórmula, como que é montado o solo, os mecanismos, se você entender ali o que eu falo do quadrado mágico, eu garanto que você vai conseguir solar ainda hoje. Professor, como assim? Eu não tenho muita teoria, não precisa de teoria. É só entender a questão da sonoridade. Entender a questão do conceito. Então se liga, Pocada, que eu vou te mostrar as notinhas, uma por uma, como é que funciona na tablatura, como qualquer canal do YouTube faria. Mas eu vou te explicar como e por que aquelas notas, justamente aquelas, foram escolhidas e justamente aquelas ficam bonitas, aquelas somam bem. Mas antes disso, Pocada, eu quero pedir que você se inscreva no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho em vermelho dizendo inscrever-se. Clica nele e depois aparece um, aparece um, aparece um sininho. Aparece um sininho. Aperta o sininho, porque eu vou colocar muitas aulas legais e eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora, Pocada. Aperta o sininho para você ser avisado. Tá bom? Compartilha o vídeo se você gosta de música sertaneja, se você gosta de solo de música sertaneja e já deixa aquele like esperto. Pocada, vem comigo porque a aula de hoje está fervendo. Pocada, os acordes dessa música são extremamente fáceis e o ritmo é mais facilzinho ainda. Olha aqui que simples, chega aqui, você tem aqui o Sol, tem o Lá menor, Am, Sol, G, Lá menor, Am, D7, que significa D7 e volta para o Sol. A maior parte da música está somente com esses acordes. Presta atenção aqui no ritmo, olha aqui, você vai fazer assim, baixo com o polegar, baixo com o polegar e cima com o indicador. Faz aí comigo, fala. Baixo, baixo, cima. Aí você faz mais um ciclo de cima, baixo. Olha aqui, Cocada. Até a tua avó vai fazer, Cocada. De novo, ó. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. Usa a palavra rítmica. A palavra rítmica já dá mais ou menos a noção de quanto tempo dura cada nota dessa. A palavra rítmica é um dos macetes que eu ensino lá no meu curso de ritmos via WhatsApp. Ou nos meus CD1s de ritmos. É assim, ó. Diz assim, ó. Sol. Paraná. Paraná. Mas você quer dar uma incrementadinha nesse, Cocada? Você quer puxar aí um pouquinho para uma batida mais espanhola, que, na verdade, essa música mistura um pouquinho numa pegada mais espanhola, mais mexicana. Você faz assim, ó. Faz assim, ó. Ó. Um. Dois. E. Percebe, ó. Um. O dois. É mais arrastado. Isso aqui é um. Reto, ó. O dois é arrastadinho, ó. Um. 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 Então, veja como esse solo é absurdicamente simples. E mais, Cocada, acredite você ou não. Exatamente as primeiras aulas do meu curso de solos, do meu curso de campo harmônico, do meu curso como tirar música de ouvido. Isso aqui é muito simples. Até criança pode tocar, desde que entenda o que está fazendo. Se você entender, Cocada, você não vai fazer apenas o solo do milionário. Você vai criar os seus próprios solos. Você vai ser o compositor das suas ideias. E quem sabe você não seja mais um milionário do mundo da música. E se você chegar a ser, lembra aqui do Prof. Clóvis, né, que está precisando de uma forcinha dos alunos milionários. Está combinado? Então, veja como é simples. A maioria desses solos é feita dentro das três primeiras notas. E as três primeiras notas da escala nós chamamos de... Triade. Não, Cocada. Chamamos de tricorde. Tá? Ah, tá. É tricorde. Tricorde. As três primeiras notas. Então, o tricorde, você está fazendo aqui o acorde e o sol. Veja como funciona. Está aqui o sol. Tá? Aqui eu tenho o sol. Pegar o sol agudo. Sol, Lá, Si. Primeiro, segundo e terceiro grau. Primeira, segunda e terceira nota. É o tricorde. Só que o tricorde também está aqui. Sol, Lá, Si. E o tricorde também está aqui. Sol, Lá, Si. Você só tem que prestar atenção na altura que foi feito o solo. Tá entendendo? Mas as três primeiras notas que a gente ensina lá no curso de solos e no curso Solando com o Mestre. O curso considerado o melhor curso da América Latina de solos. Eu ensino isso com a devida profundidade. Se você juntar o tricorde e mais duas notas, nós temos o que mesmo? Pentacorde. Não, Cocada. Quer dizer, você acertou, Cocada. Ah! Porque eu posso ter o pentacorde, que cria o quadrado mágico. E eu criei uma fórmula para a pessoa solar na hora. Eu criei a fórmula do quadrado mágico. E esta fórmula é possível você solar com muito pouco conhecimento, sem nada de teoria, e é possível aplicar a qualquer estilo musical. Você gosta de gospel? Vai funcionar. Você gosta de sertanejo? Vai funcionar. Você gosta de blues? Vai funcionar. Como é que é o nome da fórmula? A fórmula do quadrado mágico. Então, eu tenho o tricorde e mais duas notas. Se for o quarto e o quinto grau, eu tenho o pentacorde que a Ivone acabou de falar. Se for o quinto e o sexto, eu tenho a pentatônica. Ah, deixa eu falar. Aí o quadrado mágico está em cima ou do pentacorde ou da pentatônica. Para o senhor está muito complicado isso. Cocada não é complicado. Veja como que isso é simples e como que isso funciona. Essas frases que eu fiz aqui, elas foram feitas em cima do tricorde e em cima da pentatônica. E vou te revelar um segredo. A maioria das músicas sertanejas e gospel que você ouve aí, aquelas músicas grudentas, aquela que você ouve uma vez e fica no ouvido, sabe o que o cara está assolando, Ivone? Não. Pentatônica. Quadrado. Mágico. Usando a fórmula do professor? Clóvis. Clóvis. Só que ninguém me paga direito autoral disso. Mas tudo bem. Essa é uma questão à parte. Eu estou ensinando como que os caras que ganharam dinheiro fazem para montar os seus clássicos solos. Porque uma coisa, Cocada, eu deseponho o dedinho aqui, toca aqui, dedo 1, casa 2, tal, tal. Isso, qualquer canalzinho do YouTube faz isso. Agora, olha aqui para mim, Cocada. Essa explicação que eu estou te dando é para os apaixonados, é para aqueles que são loucos por solo, loucos por música, aqueles que têm sede, que têm desejo de saber mais e que não querem ficar só tocando solo dos outros. Eles querem ter a capacidade de criar os próprios solos. Está entendendo? Por isso que essa aula às vezes fica um pouco mais longa, porque realmente eu estou abrindo um segredo. O mesmo segredo que eu revelo com muito mais calma no curso de solos e o atezado. Então, se liga. Primeira frase. 1, 2, 3, 5, 6. O que é isso, Ivone? 1, 2, 3, 5, 6. A pentatônica. Certo? Se fosse em outra região, Sol, La, Si, Ré, Mi. Olha aqui, ó. Sol, La, Si. Aqui eu estou com a reta do tricorde. Depois do Ré, Mi. O que forma? Essas duas aqui, Ivone. Você está vendo o quadrado mágico aqui? Aqui não fica tão evidente por causa da afinação da nota Si. Se fosse em qualquer outra região, eu daria exatamente isso aqui. O quadrado. Por exemplo, se fosse aqui. Olha o quadrado aqui. Está vendo? Mas aqui não vai dar por causa da afinação. Onde fica? Mas você percebe como é? 1, 2, 3, 5, 6. Colcada. Dá para perceber isso? É muito simples. Por nota, ó. Sol, La, Si, Ré, Mi. Só que eu estou usando aqui uma malandragem que eu insiro no curso de solos. Que é colocar os slides. O que é o slide, professor? É quando eu toco assim, chega mais próximo aqui. Ó. Sol, Lá, slide, Si. E toco de novo Si. Fica meio blues isso. Meio country americano. Ó. Eu venho aqui para o Ré. Olha que poético isso aqui. Sol, Mi, Sol, Mi. O que é Sol, Mi, Sol, Mi? O Sol é a própria oitava da nota Sol. Aonde você começou aqui em cima. Aqui eu tenho o Sol grave. E aqui eu tenho o Sol agudo. Eu continuo na pentatônica. Só que eu uso uma nota uma oitava acima. Ah, professor. O que é tal da oitava? É a primeira nota que é o primeiro grau. Ó. Sol, La, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. E pego outro Sol na oitava agudo. Sol grave, ó. E o Sol agudo. Então, ó. O que é esse? Aqui tem um segredinho. Os americanos usam, dão uma entortada na nota. Alguns chamam de efeito blues. É, efeito blues. Ou intenção blues. O que é isso? Eu não estou nem na nota Mi. E nem na nota Mi Demol. Ou Ré Sustenido. Eu faço isso aqui, ó. Eu transito entre as duas rapidamente. Isso cria o quê? Um efeito de tensão. E quando eu crio tensão, o que acontece no ouvido do ouvinte? Pocada, diz pra mim aí. Diz pra mim e você, Ivano. Quando eu crio tensão, o que acontece? Ah, não sei. Dão no ouvido? Não. Quando... Ó, você está assistindo um filme de terror, tá? Hum. Aí tem aquela... O cara vai dar uma facada no outro. Ele já bota aquela música tensa. O que que acontece? Você fica ligado, cocada. Você fica esperando o que que vai acontecer agora. Não é isso? Cria um certo clima. Cria um clima. Ah, sim. Toda tensão gera o quê? Espectar? Tiva. Tiva. Então, como esses caras são muito bons, eles já criaram um climazinho de expectativa no início do solo, pra prender a atenção do ouvinte. E deu certo porque realmente ficaram milionários. E o lance desse curso de solos, ou cocada? Não é só que você vai tocar a nota que está ali na tablatura ou na partitura. Você vai entender como e por que que foi usada aquela nota. Olha como fica bonito isso aqui, ó. Aí você pode reforçar com um vibratinho aqui na nota Mi, ó. Fica muito bonito. Cocada, você tá vendo como não é complicado? Qualquer pessoa pode entender como montar solos, como criar solos. Segundo solo, o que que acontece? Eu faço um slide do Mi e paro aqui no Lá, certo? Eu te pergunto, cocada, o que que é o Lá na escala de Sol? Olha, Sol, Lá, Si. Sol, Lá, Si. Um, dois, três. Eu volto a usar o tricórdio. O tricórdio, só que numa região mais a... Buda. Buda. E o que que o cara faz, ó. Olha aqui, ó. Dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, um. O que que é três, dois, um? Eu continuo no mesmo tricórdio? Códio. Aí eu faço uma frase de Rês... Posta. Posta. Como assim, professor? Quando você tá conversando com alguém, você cria uma frase de pergunta e o cara Rês... Ponde. Ponde. Então essa aqui é a pergunta, ó. Ó. Aí tem uma resposta. É como se o cara dissesse... Como assim... Tá entendendo? Um tá dizendo... Deu o cara pra você... Mas como assim? Como assim... Hum... Professor, quer dizer que não é só ficar subindo e descendo a escala? Tem perguntas e tem respostas? Claro, esse é o lance da frase... Colô... Gia. E tem mais um detalhe colocada. Eu não posso usar esses graus aqui aleatoriamente. Você sabia que tem os graus de chegada de nota? E os graus de saída de nota? Isso depende... Da tríade do acorde? Você sabia disso, Ivone? Uhum. Eu não posso usar de qualquer jeito. Eu tenho que saber de onde que eu estou saindo... E para onde eu quero xê? Gar. Então tudo isso aqui está atrelado ao campo ar? Mônico. Mônico. Que é a família de acordes. E que tom que está essa música colocada? Já parou pra analisar? Veja. Eu faço sol... Faço lá... Faço ré sete... E volto pro sol. A maior parte da harmonia fica nesses três acordes. Nós estamos no campo harmônico de... Sol maior. E como eu estou no campo harmônico de Sol... Eu posso usar a escala de Sol maior. E os mecanismos de solo... Que estão dentro do campo harmônico de Sol maior. Como assim, professor, os mecanismos? Vai lá. O tricorde. A tríade. O pentacorde. A pentatônica. Cara, se você souber usar esses quatro elementos... Você cria qualquer solo. E sabe o que você vai ver no próximo vídeo? Eu vou encerrar por aqui pra não ficar muito grande. Eu vou explicar como foi feita as outras partes do solo... E você vai ver que não fugiu disso. Disse o que mesmo? Fale comigo, vai. Tríade. Tríade. Tricorde. Pentacorde. Pentecorde. E pentatônica. Professor, mas os caras estão ganhando dinheiro e eles usam só isso? Isso é, cara. Ponto, isso é muito simples. Cara, é simples demais. E dá muito dinheiro na mão de quem sabe fazer. Eduardo Costa, que o diga. Chicãozinho Sororó, que o diga. Zezé de Camargo. Luciano, que o diga. Vitor e Léo, que o diga. E muita gente que você gosta de ouvir, o cara só tá fazendo o quê? Tricorde. Pentatônica. Pentacorde. Escala maior. Só coisa simples que eu ensino nas três primeiras aulas do curso de ritmos via WhatsApp. Cocada, eu espero que você tenha entendido o recado inicial desse solo do milionário. E se vocês quiserem que eu faça a música completa, eu quero que tenha pelo menos 150 likes e que tenha pelo menos 10 pedidos. Faz a música completa. Se você tá afim que aconteça isso, deixa nos comentários, que eu farei com muito prazer. E fica aqui a dica, Cocada. Faça o meu curso online Solando com Mestre ou o meu curso Rápido de Solos via WhatsApp. Que não tem teoria, não tem enrolação. Eu vou ensinar você a fazer na prática usando a própria sonoridade. Você vai aprender a usar o ou? É outro papo, é outro nível. Compartilhe o vídeo dessa força e vejo você, Cocada, no próximo vídeo.